Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula de história do nosso projeto Estudar Juntos. Quero dizer que eu sou muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês. Como foi combinado na nossa última aula, hoje vamos continuar falando de conquista e colonização, só que vamos falar especificamente da conquista e colonização da América Inglesa. E o que é essa América Inglesa, gente? América Inglesa é aquilo, foi aquele projeto colonizador que vai dar origem ao que hoje é a nação conhecida como Estados Unidos da América. Certo? Então, vamos lá. Uma coisa que é importante nós pensarmos é que inicialmente o mundo havia sido dividido entre aquilo que o autor Leandro Karnal chama de donos do Oceano Atlântico, ou seja, que eram os portugueses e espanhóis. É interessante a gente falar que os portugueses e espanhóis dividiram o novo mundo entre si, né? Só que, assim como várias outras nações daquela época, os ingleses contestavam a validade do Tratado de Tordesilhas, né? E como eles contestavam a validade desse Tratado de Tordesilhas, eles começaram a praticar a pirataria oficial com os corsários, né? Ou seja, eles atacavam, pirateavam, saqueavam os galeões vindos com ouro e prata da América, né? Especialmente os galeões espanhóis. Lembremos que ouro e prata no Brasil vai ser encontrado muito tardiamente, né? No que viria a ser o Brasil, na América Portuguesa. Enfim, por muitos anos, os saques de riquezas dos galeões espanhóis foi muito mais tentador do que o esforço sistemático de colonizar, né? Então, a eles, durante muito tempo, foi mais importante saquear que dava lucro imediato, né? Do que criar um sistema de colonização, de ocupação de terra, de implantação de uma sociedade. A Inglaterra, entretanto, não ficou, durante muito tempo, apenas nos saques dos galeões espanhóis. E aí, ele colocou o italiano John Cabo, lá no final do século XV, né? O rei Henrique VII, encarregou esse italiano de explorar as Américas do Norte. Pra isso, ele deu a ele o poder, digamos assim, olha, Cabo, Tudo que você encontrar, quaisquer ilhas, quaisquer nativos, castelos, etc. Tudo que você encontrar é seu. Cabo aceitou a missão. Porém, Cabo só encontrou uma coisa nas águas geladas daquela área. Vocês sabem o que é isso? Bacalhau. Então, Cabo encontrou apenas bacalhau no país, nas terras que hoje nós chamamos de Canadá. Porque, gente, a América era uma terra conhecida, né? Era uma terra de destino, incerto. Mas, aquela ideia de que vinha riqueza, especialmente a descoberta das minas de prata, né? No Império Inca, no Peru e no México, né? Que eram as ilhas de... Opa! As minas de Zacatecas. Ó, vocês estão vendo esse barulho? O nome disso é trabalho remoto, né? Trabalhando em casa, os vizinhos fazendo obra. Enfim. Estávamos falando das minas de prata, né? As minas de prata, as mexicanas e peruanas. Enfim. Essas riquezas eram capazes de atrair expectativas em busca de enriquecer, de fortuna. Mas Cabo encontrou apenas bacalhau, tá? Nas águas geladas de Canadá. O bacalhau, por sinal, é um preço, ainda é, né? Uma comida bastante cara. Bem, o ouro e a prata no Peru e no México acabou fortalecendo ainda mais esse desejo, né? Esse desejo de conquista, esse desejo de enriquecer. E nós temos como grande nome dessa época, né? O Francis Drake. O Francis Drake foi um dos principais corsários ingleses. E foi um dos principais responsáveis por saquear, por levar riquezas para a Inglaterra nessa época. Mas, meus amores, depois de algum tempo, né? Essa colonização, ela passou a ser mais incisiva. Especialmente quando Elizabeth I, conhecida como Rainha Virgem, né? Ao conseguir manter um momento de equilíbrio maior, de tentativa de paz com a Espanha, né? Ela resolveu iniciar esse processo de colonização. Mas, como nós já sabemos, vocês sabem até melhor do que eu, porque vocês adoram assistir esses seriados, né? Assistir vídeos no YouTube que falam sobre os primeiros a chegarem na América, né? Enfim, os ingleses não foram os primeiros a chegar nos Estados Unidos. Olha, Leandro Karnal, ele fala. Navegadores como Barrasano, a serviço da França. Fonça de Leon, a serviço da Espanha. E muitos outros já tinham pisado no território que viria a ser chamado de Estados Unidos. Porém, essa chegada, já essa primeira chegada de europeus dentro desse território, causou um duplo impacto sobre os povos indígenas. O primeiro, assim como os espanhóis e os portugueses farão, é a questão da guerra biológica, né? De trazer vírus como sarampo, como o vírus da gripe. E a gente sabe, a gente está vivendo um momento disso, né? Que quando existem vírus que o nosso sistema imunológico não está acostumado, é muito fácil sucumbir. Então, a gente vê que esses vírus acabaram trazendo, causando a morte de muitos indígenas. E o outro foram os cavalos. Eles deixaram os cavalos naquela região, né? E esses cavalos se tornaram cavalos selvagens. E mais tarde, esses cavalos selvagens acabaram sendo... Sendo domesticados pelos indígenas da América do Norte, né? Então, eles utilizavam esses cavalos para si. Então, nós vemos aí uma mudança até na própria cultura, né? Uma mudança física, que é a morte de muitos indígenas. E essa adaptação e o uso do cavalo vindo desses primeiros europeus que chegaram na América antes dos ingleses, tá? Como eu disse para vocês, a Rainha Elizabeth I, que é essa moça bem aqui, que é conhecida como Elizabeth, a Rainha Virgem. Lembrando que a Elizabeth foi uma mulher extremamente poderosa. E o período de Elizabethan, da história da Inglaterra, é um período de muitas glórias. Se vocês olharem aqui atrás desse quadro, representa a vitória da Inglaterra sobre a armada de Felipe II, que era chamada de armada invencível. Porém, a Inglaterra venceu a armada invencível. Enfim, Elizabeth I, ignorando vários monarcas europeus, designou seu Walt Halloway. Eu acho que é assim que fala, gente, meu inglês é péssimo, né? Para que ele fosse à América começar esse processo de conquista e colonização. Ou seja, ela concedeu a um Lorde, um surco, um surco, né? A um Lorde particular esse processo de colonização, né? Essa ideia de conquista. Bem, vou falar para vocês uma faculdade histórica que nem só de assunto sério vive a história, né? Muitos dizem que seu Walter Highlight foi amante da rainha Elizabeth I. Que eles seduziam a rainha, né? Para conseguir os seus objetivos, escrever a ela poemas de rumo erótico. Dizem que eles escreviam poemas escondidos um ao outro, mas que todo mundo na Inglaterra sabia, né? E Walter, vou chamar ele de Walter, é mais fácil que o sobrenome, né? Enfim, Walter, ele foi um dos grandes homens que buscou também o Eldorado, que acreditavam na ideia do Eldorado espanhol, certo? E, meu amor, esse amor dele com Elizabeth não deu muito certo, porque em uma de suas várias aventuras, ele entrou em conflito com os espanhóis, que Elizabeth tentava manter a paz depois das várias guerras e foi, teve sua cabeça cortada amando de sua amante, né? Eu estava lendo um artigo no site sobre ele, já diziam que ele era o teúdo e o manteúdo de Elizabeth I. Enfim, fofoca essa parte, né? O certo é que Walter foi um dos primeiros que organizou processos de conquista, de ocupação daquela região, mas ele nunca foi junto com essas expedições. Nós tivemos uma primeira leve em 1584, a segunda leve em 1585 e a última leve em 1587, né? Então, ele organizou expedições até essa região, que ficou conhecida como Virgínia. Virgínia, meus amores, é o nome da cidade que foi dada em homenagem a Elizabeth I, que era conhecida como a Rainha Virgem. Rainha Virgem, por nunca ter se casado, tá? Olha só, essa citação grande que vocês estão vendo, ela é interessante porque ela é uma citação de um documento de época, que é a carta de concessão que foi dada por Elizabeth I para Walter, né? É uma carta de 25 de março de 1885. Eu vou ler aqui com vocês porque ela vai ser importante para que a gente analise algumas ideias mais adiante, né? Walter Highlight poderá apropriar-se de todo o solo dessas terras, territórios e regiões por descobrir e possuir, como antes se disse, assim como todas as cidades, castelos, vilas, vilarejos e demais lugares dos mesmos, com direitos, regalias, franquias e jurisdições, tanto marítimas como outras nas distintas terras ou regiões ou mares adjuntos, para utilizá-los como plenos poderes, para dispor deles em todo ou em parte, livremente ou de outro modo, de acordo com os ordenamentos e leis da Inglaterra, reservando sempre para nós, nossos herdeiros e sucessores, para atender qualquer serviço, tarefa ou necessidade, a quinta parte de todo mineral, ouro ou prata que venha a se obter por lá. O que esse documento nos revela? Bem, daqui a pouco eu falo para vocês o que esse documento nos revela. Vou mostrar aqui para vocês, primeiro, essa imagem aqui das primeiras expedições que foram feitas à Virgínia no século XVI, a gente vê que nos desenhos nós encontramos índios e animais aparecendo como parte desse novo mundo. Esse animal aqui é um jabuti, né, gente? Ele é comum para a gente, mas obviamente que para aquela época era uma espécie exótica. Então, essas imagens dos indígenas e da fauna e flora local vai ser muito comum nesses retratos, nos livros, nas crônicas de viajantes, nos relatos de viajantes. Enfim, então, o que que aquela carta nos remete, né, aquela doação? Primeiro, que o projeto de colonização inglês tem muitas semelhanças com o projeto ibérico. Lembre-se que quando eu falo em projeto ibérico, eu estou falando aqui de Espanha e Portugal. Não esqueçam disso. tá? Por quê? Né? Um soberano absoluto, no caso, a rainha da Inglaterra, o rei da Espanha, o rei de Portugal, concede ao nobre um pedaço de terra assegurando seus direitos. Então, o que esse, a função que ser white vai desempenhar nas terras ali em Virgínia, digamos assim, não difere em quase nada com o que um donatário brasileiro faria, né? Outra questão é a preocupação metalista. Bem, o que é o metalismo? O metalismo é uma das práticas mercantilistas que acreditava que se deveria acumular ouro e prata, né? Dentro do seu território para que você obtivesse riquezas. Bem, a gente percebe que a fome de ouro e prata que marcou essa era do Estado Moderno está ali bem presente, bem claro, né? nesse projeto colonizador, nessa carta que foi dada, nessa concessão que foi dada para a colonização, né? A coroa que estava impossibilitada de promover ela própria a colonização delega a outros esse direito, direito entre aspas, reservando para si uma parte das eventuais descobertas de ouro e de prata. A gente vê lá, né? Na carta diz que um quinto do ouro e da prata que viessem porventura a serem descobertos seriam da coroa, né? Mas, meus amores, apesar de tudo isso, é interessante a gente destacar que esse projeto ele fracassa. E ele fracassa de uma maneira bastante pontual. Bastante pontual, não. bastante dramática, né? Olha, quando no ano de 1590 foi mandado uma expedição para ajudar os novos colonos à ilha de Ruanac, que é a atual Carolina do Norte, que seria a sede das primeiras tentativas de se estabelecer uma colônia, essa região estava completamente deserta, deserta, né? não havia ninguém. Aí acredita-se que a fome, as doenças e o ataque dos indígenas foi o ponto decisivo para que não houvesse essa ocupação. Aquela ideia de que o novo mundo ele tragou, ele desapareceu, ele fez sumir os seus deputantes ingleses. Veio essa imagem aqui, né? a imagem do navio de Walter Halloway que usou nessas várias aventuras de conquista, o nome do navio é o Ark Royal. Enfim, o certo é que depois dessa primeira tentativa, pelos problemas que o reino de Elizabeth estava envolvido, não se tentou mais conquistar ou colonizar aquela área. Então, até o final do século XVI não houve outras tentativas de colonização, porque o mais importante naquele momento era vencer a guerra contra a Espanha. Mas, enfim, no século seguinte, já ali no século XVII, sobre a dinastia dos Stuarts, o rei James I já havia alçado a paz com a Espanha e estava vendo ali que era necessário se ter um novo mercado para os produtos que vinham da Inglaterra. Eles tinham novas necessidades de mercado, novas necessidades comerciais. Então, havia necessidade de ocupar aquelas terras. E a Inglaterra, por mais que naquele momento tivesse condição de fazer a colonização, ela entregou mais uma vez esse projeto para o particular, para os particulares. Só que, dessa vez, ao invés de dar um lord, ela deu sua concessão às companhias, as companhias comerciais, chamadas de Companhia de Londres e Companhia de Plyamont. Essas duas companhias tiveram a prerrogativa da colonização. Então, a colonização inglesa não foi uma colonização de Estado, como foi a colonização portuguesa e espanhola. Ela foi uma colonização de empresa, uma colonização que tinha uma função comercial. E aí, nós vemos até os próprios objetivos dessa colonização sendo diferenciados. Porque essas companhias, elas eram organizadas por comerciantes. Por comerciantes e comerciantes, a gente sabe que visa o lucro, o investimento. Então, a gente vê a divisão dessas novas terras entre essas duas companhias. Plyamont ficou com as terras e o monopólio entre a região da atual Flórida e o rio Potomac. Gente, depois vocês podem procurar no mapa melhor essa localização. Tá bom? E a companhia de Londres recebeu as terras entre o atual Cabo Fear e Nova York. A coroa resolveu deixar uma área vazia, uma área neutra, para evitar conflitos de jurisdições entre as duas companhias. Só que essa área, meu amor, é uma terra vazia, em que todos estão procurando um pedaço de terra para chamar seu. Todas as nações europeias, né? Então, é interessante, essa história é bacana. Essa área foi ocupada pelos holandeses. Os holandeses compraram essa área vazia dos índios carnasses por 24 dólares na época. E é interessante que essa área que foi vendida hoje é o metro quadrado mais caro do mundo que é a área de Manhattan, né? Enfim, essa área que viria a ser ali Manhattan e Nova York recebeu o nome de Nova Amsterdã, New Amsterdam, né? Então, a gente vê aí que já se estabelecem desde o início, né? Uma colonização um pouco mista, uma ocupação mista nessa região. Enfim, o rei James I determinou que as companhias tinham o objetivo de catequizar o indígena. Mas, meus queridos, esse objetivo era do rei. As companhias nunca fizeram um projeto para isso. A catequização não fez parte, não fazia parte de um projeto capitalista, né? Essa ideia de catequização é mais uma ideia de um projeto de aventura, de conquista, mas não um projeto empresarial, né? Nós vemos, então, que, desde o início desse processo de conquista e colonização da América inglesa, a atitude diante dos índios nessa fase inicial, ela foi praticamente a mesma ao longo de toda a colonização inglesa da América do Norte, ou seja, um permanente repúdio à integração do índio. Por mais que houvesse uma relação com o índio como amigo ou com o inimigo, ele sempre foi visto como o estrangeiro ou o outro, aquele que não faria parte daquele processo diferente do que a gente vê aqui no Brasil, do que a gente vê na Espanha e que houve até, como eu posso dizer para vocês, onde se estimulou até o casamento muitas vezes com os indígenas, né? Enfim, o certo é que essas companhias elas não duraram muito tempo, tá? Em 1624 foi caçada a concessão da Companhia de Londres e em 1635 foi caçada a concessão da Companhia de Pliarmont, né? As duas companhias elas foram fechadas, foram encerradas e as duas com dívidas monstruosas, por quê? As dificuldades da colonização elas persistiam nos anos iniciais. Existem relatos de colonos que comiam cachorros, cobras, existe documentação que diz até que se prendeu o colono porque ele fatiou e comeu o corpo da esposa morta durante um tempo de tão rigoroso de tão difícil que era aquele processo de colonização aqueles primeiros anos da conquista da colonização. Mas aí a gente se pergunta quem é que veio quem eram as pessoas que tiveram coragem de encarar esse processo? Por que elas vieram? Nós temos aí três motivos principais de por que essas pessoas saíram de sua vida relativamente segura e se lançava essa aventura? Desemprego, conflitos políticos e conflitos religiosos. Diferente do que acontecia em Portugal nesses anos iniciais da colonização, a Inglaterra ela já tinha uma população muito grande, uma grand densidade democrática no século XVII. e já tinha uma grande quantidade de pessoas sem emprego, sem terras. Existia um grande êxito rural e as cidades eram inundadas de pessoas sem recursos. Se formou um grande excedente populacional. E é interessante a gente pensar que essas pessoas elas eram lançadas para a colônia primeiro pela promessa de que um dia poderiam enriquecer, de teriam terra para si, segundo porque a coroa não estava mais interessada em ter aquelas pessoas pobres e miseráveis dentro de seu território. Então, a colônia acabou se tornando uma espécie de depósito para aqueles que não eram desejáveis na metrópole. E aí cai por terra aquela divisão de colônia de exploração e colônia colônia de povoamento. Toda colônia é de exploração e toda colônia é de povoamento. Essa é uma definição histórica que já não cabe mais. E outra coisa que cai por terra e é interessante é essa ideia de que só quem foi, só quem veio para os Estados Unidos eram pessoas inteligentes, eram pessoas letradas. Não, meus amores. A América do Norte recebeu pessoas de todas as origens sociais. Enfim, as companhias convenciam as pessoas a se mudarem para Nova Inglaterra utilizando propagandas. As propagandas que a gente sabe, elas diziam que lá haveria terra, haveria prosperidade, haveriam riquezas, só que elas não vinham de graça e essas passagens eram caras. Então, se estabelecia acordos. aquelas pessoas que tinham condições pagavam a passagem das que não tinham. Essas pessoas se endividavam e quando chegavam na colônia, elas eram submetidas a uma espécie de servidão temporária que durava mais ou menos sete anos. Era uma condição muito difícil, tanto que existem vários documentos que falam sobre rebelião desses cercos, desses imigrantes. órfãos, mulheres, pobres, crianças sequestradas eram o público que iria ocupar essas colônias. Lembrando ainda, meus amores, que muitas mulheres eram levadas para serem leiloadas. E daí a gente pode inferir que uma mulher nobre não ia se submeter a ir para a colônia para ser leiloada. E aí o Leandro Karnal faz uma citação muito interessante que vai de encontro com aquilo que a gente está explicando. A ideia de que para a América do Norte dirigiu-se um grupo seleto de colônias altamente destruídos e com capitais abundantes é como se vê uma generalização incorreta. A América do Norte recebeu em sua grande maioria pessoas sem nenhum tipo de recurso material. Mas existe um outro grupo pequeno que aí esses foram estabelecidos como aqueles que vieram para colonizar, que são aqueles que foram cristalizados para a historiografia que são os peregrinos. Vocês podem ver que todas as imagens que falam dos peregrinos colocam com pessoas que querem que são fortes, que são puros, que são religiosos, que lutam contra toda a maldade para poder se estabelecer. Vocês podem ver aqui ao fundo esse aqui é um navio que trouxe os colonos que é chamado de Mayflower, flor de maio, que é o navio mais importante nesse processo de colonização. E à frente nós vemos os peregrinos nesse processo de conquista e colonização. Bem, era um grupo religioso que foi perseguido na Inglaterra. Lembrando que a gente tem ali esse processo de reforma protestante, a formação de várias vertentes religiosas, que na Inglaterra a gente tem um anglicanismo, enfim, os peregrinos são mais próximos do calvinismo e luteranismo. Então, era um grupo perseguido na Inglaterra, um grupo religioso que foram para essa nova busca, para essa nova terra em busca de um estabelecimento do que viria a ser a nova Canaã para eles. Eles chegaram em Massachusetts no ano de 1620 a bordo do navio Mayflower. E dentro do próprio navio diz essa historiografia inglesa, eles assinaram, fizeram um pacto chamado de Mayflower Compact. Esse pacto foi assinado entre os principais líderes peregrinos John Hobson, William Bruston e William Bradford, no qual eles afirmavam que seguiriam as leis justas e iguais. Bem, a historiografia norte-americana coloque esse Mayflower Compact como um marco fundador da ideia de liberdade. Bem, mas esse Mayflower não fala muito dessa ideia de liberdade que mais tarde eles vão querer, né? Eles vão, lá na Revolução Americana, vão pedir em relação à Inglaterra. Por quê? Porque do Mayflower, no Mayflower Compact, há muitas partes, longos trechos que falam que falam da glória do rei James, da Inglaterra, enfim, que vão demonstrando que essa ideia de liberdade ela pode até surgir, mas ela vai surgir mais à frente e não desde da origem, tá? Aqui nós temos a representação também muito emblemática que é o Thanksgiving, né? O dia de ação de graças. Esses peregrinos quando chegaram na Nova Inglaterra, eles encontraram um inverno bastante rígido, muitos morreram de fome e antes que chegasse o novo inverno, eles resolveram fazer um almoço, um jantar junto com os índios que tinham lhe ajudado, né? Chamaram o chefe Massaçóite da nação Bampanoag para cear com eles. Os índios levaram uma ave nativa, né? Que era o peru e eles comeram milho. Enfim, como eu já falei para vocês, isso ficou muito cristalizado e até hoje, no mês de novembro, os norte-americanos, eles celebram, né? O Thanksgiving, o dia de ação de graças. Isso é outro marco muito forte dentro dessa historiografia, dessa história norte-americana. Enfim, os Pilgrim's Fathers, né? Eles representam uma minoria que a gente chama que é os wasps, wasps white, Anglo-Saxon Protestants, né? Era uma minoria e foi, assim como Mayflower, assim como Thanksgiving, né? Foi colocado como uma base sobre a qual a nação tinha sido edificada. E aí, é interessante a gente colocar, né? Que como toda memória, essa memória da Constituição norte-americana, ela torna obscura alguns pontos e destaca outros, né? Os pontos obscuros dessa historiografia é a grande massa desalida que foi trazida, que foi levada, né? Para colonizar os Estados Unidos e destaca essa pequena parte, né? De brancos, anglo-saxões e protestantes que colonizou, né? Como se fosse a base da colonização norte-americana. E é interessante a gente pensar que esse povo, eles se pensam como um povo eleito, né? Eles se chamam de novos judeus, de novo povo israelita, de novo povo de Israel, de nova Canaã. Eles são infiéis a essa ideia de que são um povo predestinados. Eles também eram extremamente rígidos e controlavam a vida de grupo, né? E aí é interessante eu botar para você que vocês devem problematizar essa ideia de que os peregrinos são os padrões da colonização. Outro povo importante nesse processo de conquista e colonização religioso são os Quatres, né? Os Quatres foi um grupo mais liberal que surgiu com a reforma. É interessante a gente pensar que quando eles chegaram no novo mundo, eles não foram bem aceitos. Encontraram muita resistência dos puritanos, dos peregrinos, né? E alguns foram inclusive assassinados como hereges. E o grande líder desse povo é o William Penn. O William Penn estabeleceu o seu povo na Pensilvânia. E o William Penn tinha um discurso maravilhoso e até um pouco anarquista que ele dizia sem cruz e sem coroa. e ele atraiu muitas pessoas para essa ocupação da Pensilvânia dizendo que lá eles teriam liberdade religiosa, teriam riqueza, teriam uma terra onde seriam livres. Certo? Queridos, hoje nós vamos encerrar com essa parte dos Quatres e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a composição das treze colônias. Certo? então eu agradeço a todos por essa nossa por essa nossa aula. Muito obrigada e até a próxima semana onde nós vamos tratar das treze colônias inglesas e das características mais específicas e resolver algumas atividades. Abraço! Até a próxima!